Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa incrível escova secadora da Filco. Eu já tava há bastante tempo procurando, né? E de tanto pesquisar, pesquisar, eu acabei encontrando essa daqui. Comprei e assim que chegou eu já fiz o teste no cabelo seco mesmo. Não aguentava, né? Fiquei esperando por bastante tempo ela chegar e fiz no cabelo seco e super aprovei. Agora eu vou mostrar pra vocês com o cabelo molhado. Já reparti o meu cabelo, meu cabelo é bem pouquinho, eu não tenho tanto cabelo assim. E eu separo no meio, né? Na verdade aqui na frente, de lado. E aqui eu separo no meio. Aí eu vou secando, vou separando as mechas e vou fazendo a secagem, né? Aí já tá até secando aqui, naturalmente. Então vamos lá. Vou tirar ela da caixa aqui. Lembrando que ela tem um revestimento em cerâmica. Olha que linda. Deixa eu virar o contraste, né? E pra vocês acharem ela, só é vocês colocarem escova, secadora, soft, beauty, rose. Ela tem três níveis de temperatura aqui, ó. Bem fácil o manuseio, viu? Então vamos lá. Vamos começar a secar o cabelo. A minha, ela é 110, porém existe também 220, tá? Então vamos lá. Vou ligar ela aqui. Opa! Ela estava ligada. Olha o nível de temperatura dela. Um, dois e três. Eu uso sempre... A primeira vez que eu usei no cabelo seco, eu usei no dois, né? Pra não agredir tanto o cabelo. Agora vamos fazer o teste no três. Pra ver. Então vamos lá. A primeira vez que eu uso o cabelo seco, eu uso o cabelo seco, eu uso o cabelo seco. Gente, olha que incrível. Olha só o brilho que essa escova dá no cabelo. Olha só. Ficou liso, liso, como se você tivesse feito uma chapinha no cabelo. Olha só, que incrível. Agora vamos secar a outra mecha. E aí Vamos lá. Olha só. Gente, super amei. Aprovadíssimo. Agora eu junto sempre as duas mechinhas, né? Pra não ficar marca no meio. E faço as duas mechinhas juntas. Incrível, gente. Olha só. Agora eu vou fazer no cabelo todo pra vocês verem que não demora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando, pessoal, que essa escova secadora, ela serve tanto para cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo crespo. Ela é maravilhosa. Tchau. Agora eu já vou dividir aqui a minha franja, que é um franjão, e já vou secar, porque senão ela vai ficar seca. Será que a gente já está na última mecha também? Mas eu já vou secar ela. O franjão. Gente, olha. Olha que perfeito que fica. Incrível essa escova. Agora vamos secar a última mecha. Pessoal, cabelo finalizado. Olha que incrível. Que leveza que essa escova dá no cabelo. Olha só. Olha só. Ela realmente cumpre o que promete. A Lisa modela. Olha só, que incrível. Você pode jogar o cabelo para um lado, ele vai. Você pode jogar o cabelo para o outro, ele vai. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.